Olá galera no canal, eu sou o Tom Hitz E galera estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje a gente está fazendo um react Lá do canal Bushido Rapper Rapper Susuki Vinga Naruto Sasuke 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 Bushido Eu não conheço o canal dele Ele está com 96 likes 97 agora E eu vou se inscrever no canal dele Ele tem 400 inscritos Ele tinha 399 agora Tem 400 com minha inscrição 400 likes deve estar muito bom Está com 500 views Está com bastante views Mais views Que o canal dele O canal dele tem 400 agora Muito bom E esse cara Vamos botar aqui a tela cheia Para vocês Como reagir ao som E vamos lá Fala família Como que vocês estão? Se caso você gostar do som Não esquece de clicar no gostei Vai estar fortalecendo muito E se não gostar E para ajudar o Titi Bushido Também pode se inscrever no canal Valeu Eu cresci sem uma família Meu irmão matou meu clã Então eu vou encontrá-lo Pra concluir minha vingança Eu digo que a vila tem O Niko com Sharingan Eu vou matar um certo alguém Eu penso nisso em toda manhã Meu time 7 é poderoso Tá aqui é perigo Tá assustado o moleque Medroso Ouro de Maru que é meu olho Então ele marcou meu cor Pro dia que encontra comigo De novo E tá cheio Eu tô aqui Não adianta falar Que me falta Ó Você sabe O quanto que eu treinei pra vir Só para te destruir Te matar vai ser ótimo Eu sou um vingador E vou te matar O meu sonho eu vou realizar Ouro de Maru Eu vou me entregar Mais poderoso eu vou me tornar Eu abandonei minha vila Me tornei um renegar Naruto não me procure Esse é o fim do nosso laço A nossa amizade termina Hoje Eu provo que o seu Rasengan Não é páreo pro meu Shidori É que uma vez me disseram Que pra obter poder O meu melhor amigo Eu teria que matar Em que só assim Itachi eu poderia vencer Quando o meu Mangeki O Sharingan Eu despertar Infelizmente Vai ter que acabar assim Hoje o time 7 se encerra aqui Mas não vou te matar Naruto ou Sakura Não venham atrás de mim Porque eu busco vingança Ódio desde criança Não vai ficar barato Desima minha família Causar essa matança Me fez perder esperança De que eu poderia Não ficar sozinho um dia E você sabe Eu sou um vingador Com a dor Recer Me manguei Que eu Eu vou vingar o meu clã Eu vou vingar minha família Eu vou vingar meu irmão Eu não me chamo Sasuke Você quer meu corpo Então venha pegar Se você conseguir Já te superei Ouro de mal Hoje você vai morrer aqui Se isso que Deitará Tenta ganhar Se explode Contra a marca da maldição Eu quero ver você conseguir Itachi eu Te matar Porque tirar Marca de mim Beijar um dragão no céu Sinta a fúria do Kirin Com o novos olhos Me taca atrás do Killer B Pra levar Minjin Churiki Amaterasu Chidori Cinco cates Quero ver o que cês vão fazer contra mim Agora que eu descubro é verdade A fila da folha vai chegar ao fim Dando agora é você contra mim Mas por que você tem Izanagi? Quantos utilizam que você matou Para ver tantos xeringas assim É do Tensei Vão reviver Só que infinito o poder Cabuto a gente vai te deter Agora é eu Itachi contra você Obrigado por me fazer entender Que esse anjo não tem o porquê Naruto espera eu vou te ajudar A nossa vila eu vou proteger Madara O ZT Kaguya usa você Revolução na vida e no final Naruto hoje você morre Meu Rinnegan, meu Sharingan É mais forte que seu Rasengan Pra vila eu não vou voltar Os nossos laços já se foram Mas eu entendi Vou deixar de lado essa revolução Naruto você venceu Eu vou voltar contigo então Porque eu busco vingança Ódio desde criança Não vai ficar barato Dizendo a minha família Causar essa matança Me fez perder esperança De que eu poderia não ficar sozinho um dia E você saber Eu sou vingado Como adorquecer E manguei Eu vou vingar Eu vou vingar o meu clã Eu vou vingar minha família Eu vou vingar meu irmão Não me chamo Se as que eu tiro Eu vou vingar meu irmão Caralho O cara cantou muito A edição tá muito boa Teve alguns errinhos ali na edição Eu senti isso Mas mesmo assim a edição tá muito boa Muito boa mesmo Entendeu? A legenda tá muito boa O som tá muito bom Eu acho que deveria aumentar um pouquinho mais Um pouco o tom de voz do refrão Mas cara tá muito bom Parabéns a todos Vamos até dar uma olhada no lá também Nossa que lindo Sasuke Olho ativado Né Gi Parece tudo hein Ativado aqui Tem uma amiga minha Que ela Que ela ativa o Sharingan todo dia Mas é isso galera Esse foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Tenho vídeo todo dia Parasemanal Valeu Falou Deixa o like lá O link que hoje não tá aqui embaixo Só não dá O posto lá Tamo junto mano Valeu Falou E é nóis